Hoje o Mundo Político exibe a décima entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de BH. E nosso convidado é o empresário e ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, de 57 anos. Há 11 dias das eleições, o candidato aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Bem-vindo, Alexandre Calil. Muito obrigado pelo convite. Candidato, seu slogan de campanha é Chega de Política, mas o senhor está fazendo uma campanha política para exercer um cargo político de prefeito com apoio de políticos, de partidos políticos. Como é que é isso? Chega de Política. É Chega de Político. Mas o que acontece é o seguinte, o que eu tenho dito para todo mundo é que eu tenho grandes amigos políticos. bons amigos políticos. E eu quero ter o direito de não ser político, de não seguir uma carreira política. É possível? Claro. É possível ser prefeito sem ser político? Claro que é, claro que é. Como? Governando, proporcionando o bem-estar ao povo, conversando com a Câmara, fazendo entendimentos para o bem da cidade, para promover o bem, para fazer o bem, para fazer uma cidade funcionar bem, não precisa de um título. Precisa de uma mente, precisa de ser humano, precisa de ter coração. Então, eu não acho que para fazer essa cidade funcionar, precisa de falar, você é político, você é médico, você é engenheiro, você é... Não. Eu sou um homem comum, conheço dificuldades, sei de todas as dificuldades que o prefeito vai passar. Já fiz gestão, sei como é você pegar, fechar a torneira, canalizar o dinheiro para o bem, passar por dificuldades, como empresário eu passo, como resolver dificuldades. Quer dizer, eu sou um cara comum. Agora, se esse título me levar para alguma coisa ou alterar, é que eu não acredito, sabe? Eu acho que... É, porque, na verdade, o questionamento é porque a condição do político é... O político é aquele que governa e que precisa conciliar interesses, que precisa negociar. Por exemplo, na relação com a Câmara dos Vereadores, não é? Faz parte da relação do Executivo com o Legislativo, essa relação política, essa relação que envolve negociação. Como é que o senhor vai, por exemplo, aprovar projetos? Trazendo a maioria, Vi, porque a negociação, ela não é política, ela é inerente do ser humano, né? Ela é humana, trazendo a maioria e negociando. O que não pode, o que está todo mundo enlojado e cansado, não é da negociação, é da negociata. Entendeu? Mas aí não é criminalizar a política? Não, ela é... Não fui eu. Quando se diz que política faz negociata e não negociação, não é criminalizar? É, é o que... Mas não fui eu que estou criminalizando, não, né? Somos nós os cidadãos... Mas a sua campanha criminaliza. Não, não. Eu tenho o Paulo Lamar, que é meu vice, eu tenho apoio do Agostinho Patruzzi, eu tenho apoio do Irã Barbosa, eu tenho apoio de políticos. Então, não estou criminalizando nem generalizando. O problema é o seguinte, eu não generalizo e nem criminalizo. O que eu quero é que me deem o pleno direito de falar assim, um cidadão comum pode cuidar melhor de uma cidade que está destroçada. Então, se os políticos fizeram isso com a cidade de Belo Horizonte, essa política atual, nós temos como fazer diferente. Porque, se você for olhar de qualquer forma, um executivo, ele exerce o diálogo, a conversa, o papo, trazendo, olha, nós queremos fazer o melhor, nós queremos fazer o bem. Você cuida da sua comunidade, vem para cá que vai ter maioria, vamos fazer a maioria aqui que nós vamos governar. Agora, eu não quero ser, eu não tenho idade para ser, eu não quero uma carreira, eu não vou sair da prefeitura para ser deputado, para ser não sei o quê, para ser isso, para ser aquilo. Então, eu quero ser político apolítico, eu quero ser prefeito apolítico. Quando o senhor, por exemplo, procurou na pré-campanha o senador Aécio Neves para informar que o senhor seria candidato, o senhor não estava tomando uma atitude política? Não, eu não procurei o Aécio Neves, hora nenhuma, em nenhum minuto. O senhor não procurou? Não, eu procurei o senador Anastasia, que é meu amigo. E na ocasião, o Aécio chamou o fotógrafo, tirou uma fotografia e mandou publicar no site PSDB. Então, ele fez uso político do contrato com o senhor? Pode ser, eu estou contando um fato. O que o senhor acha que ele queria com isso? Eu estou te contando um fato que aconteceu. Eu marquei com o senador, não conversei com o Aécio, que não é de método nenhum, só estou contando o fato, como ele foi. E o senador Anastasia me fez cumprimentar. Me fez, não, me levou até o senador que estava na porta da CCJ. E o senador Aécio Neves chamou o fotógrafo, pediu para fotografar e publicou no site PSDB. E o que o senhor acha que ele queria com isso? Não sei, eu não sei. Mas eu estou te contando um fato. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui lá conversar com o Anastasia, sim, para falar para ele que eu seria candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu estava comunicando a ele, respeitava a decisão dele, porque na época o João Leite já era pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte. O seu programa de campanha afirma assim, se vence João Leite, quem ganha é o senador Aécio Neves. Se vence Délio Malheiros, quem ganha é Márcio Lacerda. No caso da sua vitória, quem ganha é o eleitor. O senhor dispensaria apoio de líderes políticos que ficaram fora do segundo turno? Sim, sim. Eu quero fazer uma aliança com o povo de Belo Horizonte. Porque senão é não acreditar no novo. Você não pode entrar em uma coisa que você não acredita. Então, a base de tudo que eu estou fazendo é porque eu acredito. Que a aliança, faltou aliança, por isso que esse povo está abandonado. Porque faltaram combinar com ele. Mesmo que seja, por exemplo, o Aécio Neves. Mesmo que seja qualquer um. Com quem o senhor já teve alguma proximidade? Claro que eu tive, com todos. E não nego proximidade, porque eu não sou inimigo de ninguém. Nos bastidores dizem que o senhor teria o apoio do próprio governador, Fernando Pimentel. Isso é fato? O senhor acha que o senhor pode ter? Isso é um desrespeito ao Reginaldo Lopes. Antes de tudo, um desrespeito. Primeiro que eu não preciso de apoio de Fernando Pimentel e muito menos de PT. Eu tenho luz própria, modéstia à parte. Eu não preciso de apoio. Mas o senhor não considera essa possibilidade? Se o governador oferecer apoio? Não, não. Eu quero apoio do governador para cuidar da segurança pública. Eu quero apoio do governador, seja ele quem for, para cuidar da segurança pública. Porque sem governo de Minas, falar em segurança pública é demagogia. Sem a Polícia Militar não tem segurança pública. Então, não adianta não querer me julgar no colo de quem eu não quero colo. Não quero ficar no colo. Se eu quisesse afago e colo, eu teria coligado para ter tempo de televisão. Então, quer dizer, eu não quis afago e nem colo e nem preciso de afago e nem colo. Porque eu tenho um projeto, um projeto de verdade, um projeto corajoso que vai ser feito. Então, vamos lá. Quais são as maiores críticas que o senhor tem à gestão de Márcio Lacerda e o que o senhor está propondo para a cidade? Olha, a necessidade número um dessa cidade é uma saúde. Então, ela é disparado o maior descalabro dessa cidade. Nós temos, por exemplo, vou dar um dado do que está acontecendo dentro da cidade de Belo Horizonte. Não importa se é com Belo Horizonte ou com gente que vem do interior, aqui dentro da nossa cidade. Não vamos nem falar de um hospital de 12 andares com um ocupado, porque isso aí já está... Todo mundo já sabe, né? Que é o Hospital do Barreiro. A Santa Casa de Misericórdia, que fazia 150 cirurgias eletivas por dia, para isso precisa de uma guia da Prefeitura autorizando, hoje faz 80 por mês. E o corpo clínico está todo lá dentro. Parado e braço cruzado. Não porque eles querem. Porque as guias não saem de dentro da Prefeitura. Porque custa. Entendeu? Então, o que nós precisamos é de pegar esse pessoal. Eu estou dando um exemplo. Estou dando o Barreiro à Santa Casa. Nós temos 8.600 leitos em Belo Horizonte, que são a mesma quantidade de leitos, entre SUS e não SUS, que tem Recife, que tem um milhão de habitantes a menos. E como é que o senhor pretende resolver isso, objetivamente? Objetivamente é tirando, averiguando essa PPP. Nós temos que botar o dinheiro da saúde, que é uma montanha de dinheiro. O orçamento de saúde desse ano é 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então, o senhor está colocando, está questionando o bom funcionamento da PPP. Isso eu questiono todos. A Prefeitura hoje tem quase 5 bilhões em PPP. Mas como é que o senhor pretende desmontar isso? Não, eu não estou falando que nós vamos desmontar. Nós temos que averiguar. Nós temos que tirar a saúde da mão de empreiteiro e voltar à ordem, o comando para o prefeito de Belo Horizonte. Agora, quando o senhor fala assim, o comando para o prefeito de Belo Horizonte, a gente pensa logo como que é uma administração. Qualquer administração executiva, seja municipal, estadual, federal, a gente sabe que quem tem o cargo, quem foi eleito para o cargo é o comandante. Mas ele precisa dividir tarefas, ele precisa ter auxiliares. Como é que o senhor pretende se relacionar? A gente sabe que normalmente os governos são montados com base nos seus apoios, com base na coligação que faz, nas relações políticas que estabeleceu para chegar, para o senhor ser eleito eventualmente. Como é que o senhor pretende fazer para comandar? Como é que o senhor pretende governar? O senhor vai ter um corpo mais técnico? Vai distribuir cargos entre o conjunto dos seus apoiadores? Como é que vai ser isso? Isso vai ser os melhores nos melhores lugares. Eu não quero saber se é do PSDB, se é do PT, se é do PMDB, se é do PHS, se é da rede, se é do PV. Eu quero os melhores nos melhores lugares. Se eles não aceitarem, tudo bem. Quem decide quem são os melhores? Quem decide quem são os melhores é um conjunto de trabalho que é feito. Porque eu sei quem é o melhor para o cargo de saúde. Eu conheço a vida dele, conheço o que ele fez, sei o que ele fez. E ele vai montar a equipe dele. Na segurança nós vamos estudar. O que eu estou dizendo é o seguinte, a decisão vai ser tomada apoliticamente. Ela não vai ser tomada por uma questão... Ah, mas tem um técnico... Eu vou te dar um exemplo claro. Quem é o responsável pelo meu programa de governo? É o Cláudio Beato. Um sociólogo com muito gabarito. Na área de segurança... Não, na área de tudo. Ele monta... É a base do meu governo, ele é que montou. Na área de segurança, ele é professor. Mas na área... Ele fez o programa do senador Aécio Neves, do senador Anastasia, que hoje são adversários. Porque eu fui no que tem de melhor. Entendeu? Então, essa confusão que estão tentando fazer... Ah, ele está apoiado pelo PT. Ah, ele está... Isso é uma confusão. Isso é para colar. Tem que colar alguma coisa. E eles não estão conseguindo colar. Quer dizer, como é que eu sou do PT se o meu chefe de plano de governo foi sempre do PSDB? Mas ele é muito bom. Ele sabe o que fazer. Quando eu falei com ele, eu quero uma cidade que funcione, ele montou para mim um plano para uma cidade funcionar. Então é isso. O senhor acha, então, que não vai ter problemas, por exemplo, com os vereadores. Os vereadores, nós sabemos que, historicamente, as relações com os vereadores passam muito com criar espaços, distribuir cargos, de forma que o executivo obtenha apoio da Câmara. Eu não acho que é historicamente não. Isso é histórico. É histórico, inclusive, nos legislativos. O que eu quero saber do senhor, como é que o senhor vai vencer esse desafio, essa limitação? Para fazer do jeito que o senhor está dizendo. Eu acho que a distribuição de cargos, ela é nociva, ela é o que nós já acostumamos. Quer dizer, não é histórico isso, eu discordo. Antigamente, se fazia maioria, era protegendo as regiões de cada vereador que era a maioria, beneficiando o povo desse vereador, garantindo a ele a próxima eleição com benefício para o povo. Então, isso não é historicamente. Isso é o seguinte, nós já aceitamos isso. Isso já está aceito na mente brasileira. Entendeu? Então, nós vamos fazer penduricar de vereador para ter apoio. Não vamos. Não vamos. E nós vamos conseguir apoio. Eu consegui apoio já, sim. Não se esqueça que num clube existe o legislativo. E o legislativo, nós temos que fazer a corrente do... Não vamos aceitar isso mais, gente. Isso não pode ser aceito mais pela população de Belo Horizonte. Isso não pode ser aceito mais no Brasil. Só para a gente fechar, que o nosso tempo está acabando, o que mais é prioridade para o senhor, de forma objetiva, é que o senhor pretende dar mais espaço, investir mais em termos de recursos? O senhor falou de saúde e segurança pública, rapidamente. A segurança pública é um gargalo hoje em Belo Horizonte. Porque nós temos... Nós não, qualquer um em Belo Horizonte sabe as nove áreas. Não são as nove regionais, não, tá, gente? São nove áreas onde há um intenso, uma intensa violência. Então, é só pegar essas nove áreas, fazer um novo acordo de segurança pública com o governo de Minas. É inaceitável o que está acontecendo hoje com a população de Belo Horizonte. O senhor acha que esse acordo passa pelo quê? É acordo que passa com a mesa, com o governador de estado, que foi prefeito dessa cidade. Mas por que tipo de saída? Eu acho que a saída é aumentar a contingente em Belo Horizonte, colocar nos horários críticos, fazer um novo planejamento estratégico, entendeu? De segurança pública, poda, iluminação, objetivar esse setor de segurança pública. Que está, mando e agredida. Quem é? É a mulher. A grande agredida hoje pela violência é a mulher. A grande agredida hoje pela saúde é a mulher. Que tem que levar o filho num posto de saúde, tem que levar o filho numa UPA, ou tem que levar um filho no hospital. Então, a grande agredida pela segurança e pela saúde são as mulheres. E, para terminar, os movimentos sociais e populares criticam muito a atual gestão por falta de diálogo. O senhor é acusado, criticado pelos seus adversários, os seus críticos, de ser um pouco autoritário. O senhor vai ser capaz de conversar com os movimentos populares e sociais para discutir as prioridades da cidade e o que interessa a eles? Olha, eu tento demonstrar para todo mundo o que eles acham que eu sou não me interessa. Eu sou um homem que criei três filhos, conversando com os três. Nunca tive que ter trabalho com nenhum dos três, porque sempre conversei muito na minha casa, na minha família, no meu clube, nos meus amigos. Eu sempre ouvi muito. Então, eu sou um democrata. Eu sou um cara que gosta de conversar, gosta de ouvir, gosta de aprender. Porque a gente, escutando, aprende muito. O que eu aprendi ouvindo gente nessa caminhada foi impressionante. Então, esse jeito que desagrada tanto, talvez seja o jeito de ouvir gente, de ter coração. Porque isso não é questão de autoritarismo, não. Isso é questão de humanidade. É questão de ter pena. Como é que um movimento social, que é um movimento carente, desesperado, não pode ser ouvido? Então, nós temos que ter coração. Quem tem coração, ouve pessoas. Candidato, muitíssimo obrigada pela presença no mundo político. Muito obrigado.